Chalalalala E o anjo condutor, meu Deus, é músico também Canta Brasil Reggae, na Young Big Blues para você, meu bem Canta Brasil Reggae, não, Bob vai ouvir mais uma vez A tristeza vai embora Alegria toda hora Eu sei que a semente já vai brotar Já sei como é grande a vontade de cantar Eu sei, me liga lá e se não vai negar Me liga lá e se não vai negar Peguei o trem do amor A Yerushalá Na mala não levo a dor, não Nem cabe no trem Cantando e tocando eu vou Vou para o além E o anjo condutor, meu Deus, é músico também Canta Brasil Reggae, na Young Big Blues para você, meu bem Canta Brasil Reggae, não, Bob vai ouvir mais uma vez Canta Brasil Reggae, na Young Big Blues para você, meu bem Canta Brasil Reggae, não, Bob vai ouvir mais uma vez Canta Brasil Reggae, não, Bob vai ouvir mais uma vez Legalize não vai negar Legalize não vai negar Canta Brasil Reggae Na Yambing Blues para você, meu bem Canta Brasil Reggae, não Bob vai ouvir mais uma vez Canta Brasil Reggae Na Yambing Blues para você, meu bem Canta Brasil Reggae, não Bob vai ouvir Canta Brasil Reggae Canta Brasil Reggae, não Na Yambing Blues para você, meu bem Meu bem Bob vai ouvir